A prefeitura de Nova York correu contra o tempo para terminar os preparativos da famosa festa de Réveillon na Praça Times Square. O principal desafio foi tirar toda a neve das ruas, depois de um mês com as piores nevascas da história da cidade. Nos últimos dias, os organizadores também montaram os palcos que vão receber as atrações musicais e ainda fizeram um teste com os 900 quilos de confete que serão lançados à meia-noite. Enquanto isso, outra equipe se encarregou de preparar a tradicional bola de cristal que desce do alto de um prédio para dar as boas-vindas ao ano novo. Os organizadores esperam mais de um milhão de pessoas para a festa e recomendam chegar à praça por volta das quatro da tarde para garantir um bom lugar.